Amor, vamos ali no mercado rapidinho Vamos, Delícia Amor, óleo de peroba Amoro, cadê? Que nova peroba Supermercados Novo Mundo Tá aqui, vai em casa Meu Deus Por que não me disse antes? Checkmate Pera aí Olha que inferno Poxa Tá frio Cadê aquele vinhozinho? Me desculpa um pouquinho Toma Filha, pega o controle da televisão, por favor Ela é expulsar a gente, propaganda ganosa Tá aqui em casa nada, propaganda ganosa Eu não gosto dessas coisas, tu gosta? Por isso que ela veio mais Tu veio também não